A gente de volta aqui, dia do seu direito aqui no Falando Nisso, nós estamos acabando com a vizinhança barulhenta, com aquele vizinho que perturba o seu sossego e a gente vai atender a Venaide agora de São José dos Campos, porque o doutor Luiz Felipe Fiorito está aqui justamente para nos orientar. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, sua linda. Obrigada pela confiança e participação no programa, viu? Eu estou ligando para desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe muito você. Obrigada, minha linda. Eu me fortaleço muito com as suas mensagens, viu? Ai, que bom, eu fico bem feliz. Isso daí para mim já é o maior presente de Deus. Obrigada de coração, viu? Beijo, para dar um abraço para o Luquinha. Admiro muito ele também. Obrigada, ele já está aqui, daqui a pouco você vai ver o que ele já está fazendo aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de passar a bola para o Luquinha, Felipe. Tem um querido de Aparecida e ele diz o seguinte, que muita gente lá na cidade fura o escapamento da moto para ficar com o barulho e tem muita gente circulando com carro, com som alto também. Vai lá para a montanha fazer isso, que inferno também. O que tem que fazer com uma pessoa dessa? Então, poderia chamar a polícia militar porque o carro está em desacordo com a resolução do CONTRAN. O silenciador é um requisito obrigatório do veículo. Então, provavelmente, aquele veículo vai ser apreendido. Então, ela pode chamar, na hora que parar o veículo, chama, fala que tem um veículo que está em desacordo e torcer para ele desvirar. Agora, se vê passando, pode pegar a placa e fazer essa denúncia? Claro, é que a polícia vai ter que ir atrás. O ideal seria que tivessem blitz regularmente nesses locais que dão o maior problema, que geralmente são locais de aglomeração. Então, nessas blitz, com certeza, o veículo seria apreendido. Ok. Deixa eu só dar um toque para você, que o doutor acabou de passar para a gente aqui. Se, por acaso, a fiscalização na sua cidade não funcionar, que geralmente não funciona, a gente paga imposto de montão e não funciona, aciona o Ministério Público, tá? Aciona o Ministério Público, que é de graça, geralmente funciona nos fóruns das cidades aí e você vai ter o seu direito garantido, viu, Luquinha? Pois é, mas agora a gente vai parar um minutinho para escutar essa dica que vai fazer bem, muito bem para o coração da gente. Bessel é feita com óreos vegetais e possui as vitaminas A, D e E e não pode faltar no seu café da manhã. Afinal, essa é a refeição mais importante do dia, não é? E você ainda pode escolher entre Bessel Original e Bessel Sabor Manteiga. A Bessel Original vem nas versões com ou sem sal. Já a Bessel Manteiga, além de todos os benefícios, tem um sabor delicioso. E olha só que bacana, como parte de uma alimentação equilibrada, tanto uma contra a outra, vão ajudar aí você a manter o seu coração bem saudável. Eu não resisto, eu gosto muito da Bessel Manteiga. Já comentei aqui que eu gosto de passar na tapioca quando eu tomo meu cafezinho da manhã. E vou aproveitar só, que eu tenho um tempinho aqui, para experimentar sim, é Bessel, que é uma... É bom, né? Eu falo de boca cheia mesmo, gente, porque não dá para resistir. Experimente você também, Bessel, afinal você só tem um coração e precisa muito cuidar sim, muito bem dele. Bessel, coração não se troca, se cuida. Vai continuar aí só que eu vou comendo aqui. É, eu que faço aniversário e ele que come, você vai ver depois. Bom, vamos atender uma pessoa que está na linha de São José dos Campos, Elisabete. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, Sol, tudo bem com você? Parabéns pelo programa. Obrigada, viu? Está com dúvida? Pode mandar. Eu gostaria de perguntar para o doutor, é assim, que no meu bairro tem um pessoalzinho que costuma abrir o fundo do carro e colocar um som aqui, só Jesus. Só Jesus. E aí a gente liga para reclamar, só que quando a gente liga, eles querem saber até o endereço, o CPF. Se a gente está reclamando e não quer identificar, eu acho que não tem por que eu passar os meus dados, entendeu? E aí eu queria saber do doutor, assim, como que faz, se a gente pode ser endermizado, porque eu trabalho à noite e eu não consigo dormir. Tá, vamos ver com ele agora. Vamos lá, doutor. Se ele abre o porta-malas e tem um som lá dentro, ele já está em desacordo com a resolução do CONTRAN e o veículo deveria ser apreendido, o som. Então ele poderia chamar, você pode chamar a polícia, não vindo à polícia, você liga no 156 da prefeitura, com a lei nova que nós temos sobre poluição sonora, o fiscal que irá comparecer ao local. E se mesmo assim não for atendida, você pode filmar, faz um vídeo e entra com uma ação, procura o Ministério Público, a Defensoria Pública e ingressa com uma ação contra quem está causando os danos. Entendi. Quer dizer, tem sim, a gente só espera que a justiça é que funcione nesse país, né, Luquinha? Bora para o nosso Face, WhatsApp? Bora, sim, interessante essa pergunta, né, diz que essa querida mora em casa de Praia, mora em Caraguatatuba e que ela não tem muitos vizinhos, porque a casa dela não é de temporada, ela mora lá, mas tem as pessoas que vão para a casa de temporada e diz que é um desastre. Chega final de ano, ela sofre muito, porque além de fazer, ouvir muito barulho de som alto, também é uma gritaria, porque bebem demais. Ela quer saber, nesse caso, que às vezes ela liga para a polícia, não sabe se está tendo muito trabalho ou não, ninguém aparece lá, o que ela pode fazer? Porque ela sofre bastante. Diz que até ovo podre já jogaram na casa dela. Nossa Senhora! É, o proprietário do imóvel é responsável pelo imóvel que ele está alugando, né? Quem causar um dano alugando o imóvel, o proprietário vai responder, né, pelos danos que ele estiver causando. Então, uma dica que eu dou para ela é, como não estamos ainda em temporada, manda uma notificação já para o proprietário do imóvel, dizendo do que aconteceu anteriormente e que vai tomar as providências caso aconteça novamente, porque já é uma prova de que estava incomodando, né? E depois, se acontecer novamente, aí você ingressa com a ação. Entendi. Quer dizer, mandar a notificação. Tudo registrado garante muito mais o seu direito, né, Luquinha? Pois é, Solange. Olha que notícia triste e que susto também, gente. Um garoto assistiu o pai e o avô serem agredidos de forma covarde por policiais em Portugal após um início de confusão no local onde aconteceu a conquista aí do título do Benfica. Após golpes de cacetetes no pai, o garoto foi afastado da confusão por um policial. Mas presenciou tudo isso, é um absurdo, né, Solange? É a mãe que mata pai na frente do filho. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver aí e saber quem faturou, gente. Que emoção, hein? Esse almoço tão gostoso da Pão Chique, não sai daí, não. Mas antes de ir para o nosso intervalo, continua o carinho bem gostoso para a nossa aniversariante que a gente ama tanto. Oi, Solange, parabéns e sucesso. Oi, Sol, feliz aniversário. Oi, Sol, tudo bem? Que alegria nesse dia, viu? Parabéns, que Deus te abençoe muito. E continue fazendo de você essa mulher tão forte que você é e que representa a gente tão bem como brasileiro e ama tanto que faz, viu? O nosso desejo, meu e de todo mundo aqui já falou, com certeza, é que você receba sempre aquilo que você merece, que você é uma mulher batalhadora e merece o melhor sim. Beijo para você, linda. Beijo para você, linda. Beijo.